Olá galera da Laire, tudo bem? Boa tarde guitarristas, pessoal que curte nosso canal. Bom feriado aí a todos aí, tá joia? Bom carnaval, né? Feriado de carnaval, Deus abençoe cada um de vocês, bom descanso pra cada um. Olha que maravilha, uma Telecaster do Jim, estilo Jim Rute, olha que bacana. Essa aqui não tem dono, tá bom galera? Ó, fiz junto com as outras aqui, que tava pronta já, né? Acabei de afinar, tarraxas com trava, andante de osso, corpo marupá, escala em sucupira, tá joia? Olha que linda, braço marfim, blindadíssima, dois captadores MG padrão coreia, que a gente sempre usa aqui, né? Tem, ó, ferragens preta, tá maravilhosa, ó. Zero ruído, zero ruído, tá bacana demais. Essa aqui poderá ser sua, tá? Tá disponível, tá bom? Vamos ver o timbre dessa maravilha, dessa Telecaster aqui. Lembrando que eu tenho essa Telecaster branca e tem uma Jazzmaster também, branca do Jim, tá bom? Se vocês quiserem adquirir aí, é só entrar em box aqui e chamar a gente. Beleza? Captador da ponte. Captador da ponte e do braço. Captador da ponte e do braço. Um timbre bacana demais, muda radicalmente. Tá muito legal essa guitarra. Legal, galera? Curtiram? Pessoal que tá curtindo aí, só dá um like aí, dá um joinha pra gente, tá bom? Passar mais, dá uma passadinha nos três timbres, tá? E lembrando que é só um volume, né? Só tem um volume bem objetivo, ó. A joia é timbre grave, que seria o do braço. Os dois captadores. E o captador da ponte. Colocar uma distorção pra gente ver que fica muito bacana. Tô usando só o amplificador, tá? Sem pedal nenhum, só um cabo direto do amplificador meteoro aqui do nosso dinossauro. E lembrando que só tem um foot swift aqui, não é pedal. Só pra gente ligar aqui um reverb aqui e a distorção do amplificador. Jóia! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Valeu galera, vídeo curtinho da nossa guitarra aqui, maravilhosa, linda demais essa guitarra, toda branca fosco, né? Fica legal demais. Tá jóia? Um abraço da Laire, quem que estiver interessado numa Telecasters de Ruth, só dá um alô. Alô, obrigado galera!